Tudo em casa. Em permuta com esse deputado, deputado Paulo Foleto, um minuto. Presidente Manato, agradecido pela permuta. Ontem saíram nos grandes órgãos de imprensa nacional que a Anvisa e a Receita Federal facilitaram a utilização, a importação pelas famílias que têm filhos com a síndrome da epilepsia refratária, a importação de um remédio que por um bom tempo ficou discriminado, a gente não conseguia discutir, tinha medo da imprensa, medo daquelas pessoas que não tinham entendimento. Mas a Comissão de Seguridade e Saúde, no final do ano passado, fez uma audiência pública com a presença da Anvisa, com a presença de órgãos do Ministério da Saúde e nós tivemos a facilitação da importação do canabidiol. Ainda existe a situação do ICMS que é cobrado pelos Estados e que pode ainda baratear mais esse remédio, que é um alento para as famílias que têm os filhos com síndrome da epilepsia refratária. Parabéns à Anvisa que teve o entendimento e ao Ministério da Fazenda que deu a sua contribuição para aliviar o peso dessas famílias. Muito obrigado, deputado.